Irmãs e irmãos, paz e bem. Neste próximo domingo, celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, chamados colunas da igreja, porque é na fé de Pedro e na fé de Paulo que se mantém também a nossa fé, que vem dos apóstolos. Foram os primeiros pregadores de Jesus Cristo. Pedro é um dos primeiros chamados ao discipulado, pescador da Galileia, chamado por Jesus, deixa barco e rede e segue-o junto com seu irmão André. Paulo era rabino, estudou aos pés de Gamaliel, um rabino muito justo, e aí se forma no zelo dos fariseus. E quando a igreja começa a desenvolver a evangelização, ele pede até cartas após o martírio de Estevão para ir à Síria e trazer a Damasco e trazer os que seguiam o novo caminho para serem aprisionados, porque na altura os cristãos não eram bem vistos. E Paulo vai, mas no caminho tem uma experiência de Cristo que lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E de grande perseguidor, ele se torna o grande evangelizador. Esse homem, que parte depois para a Ásia Menor, prega em tudo que é a cidade, primeiro nas sinagogas dos judeus, quando é rejeitado, dirige-se aos cristãos, chega até a capital, Atenas, onde não tem muito sucesso, e dirige-se para Corinto, onde se dedica então aos estivadores do porto e às pessoas mais simples. E é lá que constrói então uma grande comunidade para a qual dirige depois duas cartas. Chega até Roma, já prisioneiro, onde também defende o evangelho e a fé no Cristo. E depois de muito sofrer, ele é decapitado. Lá onde se encontra hoje a grande mosílica de São Paulo, fora dos muros. Já Pedro, também em Roma, é também perseguido e sofre o martírio da cruz e pede que não seja crucificado de cabeça para cima, mas não tem a dignidade do seu mestre. Pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Dois homens ardorosos na evangelização, fortes no amor incondicional a Cristo e também ativos na prática da caridade, por amor, se entregam pelo Cristo e pela humanidade. A eles também o nosso louvor, nossa devoção, que eles também nos protejam nas nossas vidas, nas nossas obras e nos ajudem a superar também os perigos e às vezes também as dificuldades em acertarmos o passo no caminho do bem e da paz. Música 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 Música